E aí galerinha, batuta! Beleza? Bom, estamos mais uma vez aqui na Multisport com o meu amigo Paulo. Estamos hoje com uma nave espetacular, né Paulo? Como seja, a gente poderia resumir essa bicicleta em pouquíssimas palavras, né? É uma competição. Total, performance. Performance, é isso, uma bike de alta performance. Hoje nós vamos falar da Cade 13, passar detalhes por detalhes pra você dessa bike espetacular. E vocês vão entender o passo, aliás, o salto muito grande que aqui é onde eu tenho na construção dessa mega bicicleta. Então fiquem muito atentos no vídeo de hoje, assista até o final, presta muita atenção em cada detalhe que é bastante importante pra você. Venha aqui embaixo também, se inscreva no canal Pedalares, é isso aí. Acione o sininho pra você não perder as nossas atualizações. E é óbvio, venha também aqui no Instagram, nos siga, arroba pedalares. E vão também no Instagram da Multisport. Siga eles também, arroba Multisport. Está passando as legendas aqui embaixo pra você. E na descrição do vídeo, presta muita atenção que além das legendas, nós temos informações super, ultra, mega bacanas pra vocês nas legendas. Se não perca nenhum detalhe, beleza? Segue o vídeo! Música 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 E é muito interessante que o Paulo estava me informando que, mesmo sendo uma bicicleta em alumínio, eu venho falando, vocês que nos acompanham aí, sabem muito bem que a gente sempre diz que o alumínio não morreu. A CAD-13, ela tem o mesmo posicionamento, a mesma geometria das suas irmãs bem superiores, que são as evas, bicicletas de fibra de carbono. Então a gente vai passar pra vocês algumas informações muito importantes, porque vale a pena mesmo. É uma bicicleta que me surpreendeu muito, me surpreendeu muito, e a gente vai passar detalhe por detalhe, principalmente porque nós vamos começar, obviamente, pelo quadro, né Paulo? Isso aí, a parte mais importante de uma bicicleta. Sempre! É isso aí, a parte mais importante de uma bicicleta é o chassi, que é o quadro. Vamos falar um pouco desse alumínio, que é o C1 Smart Format, não é isso? Isso aí, corretamente. Realmente, a evolução da construção do alumínio, e a CAD-13 veio aí pra quebrar todos os paradigmas de que não se envolvia mais no alumínio, e não, a CAD-13 realmente veio com um alumínio mais leve, mais lígido, e com uma construção dos seus tubos cada vez, pra trazer pro ciclista mais performance, uma bike de competição, de performance, e conforto também. É, e o interessante, como vocês estão vendo aí no vídeo, cada detalhe, cada tubo desse quadro, ele foi desenvolvido, foi construído para uma finalidade, uma função. Desde o top tube, ele é o top tube que na frente desse, na caixa de direção, ele é um pouco mais robusto, um tubo mais grosso, vai afinando até chegar no seat-stay. Chegando no seat-stay, a gente vê um lance bem interessante, primeiro, pela blocagem extremamente minimalista, né, que fica na parte de baixo do quadro, bem interessante. E o formato do seat-stay, que abrange também o sistema save, pra você que não conhece, o sistema save é um sistema de, entre aspas, amortecimento, né, pra dar mais conforto ao quadro. Sem perder rigidez, né, Paulo? Total. Então, é o sistema que vai fazer com que o ciclista tenha flexibilidade horizontal e não tenha vertical. É isso aí. Então, ou seja, aplicou potência nos pedais, vai pras rodas, ou seja, aquele, o quadro não vai ficar tendo aquelas torções, principalmente próximo ao movimento central, que vai roubar aí a sua potência. Detalhe também do treino traseiro mais curto. Isso aí. Como todas as, a evolução dessas novas linhas de todas as marcas, né, traseira mais curta, trazendo mais agilidade pra bicicleta e rigidez pra traseira, pra toda a potência do ciclista ser transferida diretamente pras rodas e ela ter uma arrancada e uma aceleração mais eficiente. E o detalhe, como vocês estão verificando aí no vídeo, o formato dos tubos, a Canon Day desenvolveu essa bicicleta com propriedades únicas. O detalhe é a aerodinâmica. Cada tubo dela foi desenvolvido para ter a melhor aerodinâmica de uma bicicleta, principalmente se tratando de uma bike de contenção. Os tubos, eles são ovalizados na parte frontal e achatados na parte de trás. Os tubos em D, né, que a gente fala... Isso, em D. São... é provado que é o mais aerodinâmico e o que dá menos turbulência no vento depois que ele passa na parte frontal. E o detalhe é que o garfo dela é construído também 100% em fibra de carbono, né? Carbono, da ponta até a espiga, 100% de carbono. É, algumas marcas elas fazem simplesmente as canelas em carbono e a espiga dela em alumínio, ou seja, que é um produto mais pesado. E se falando de peso, né, Paulo? Essa bicicleta é surpreendentemente leve, construída em alumínio, com o grupo Shimano 105 de 11 velocidades. 11 velocidades. Pé de vela Hello Grand, desenvolvido pela Carondale, com as coroas da FSA, né? 52, 36. E K7 11, 30. 11, 30. Quer dizer... Que é uma versatilidade perfeita para todo tipo de terreno. É, bom, a relação dessa bicicleta, ela sai bem em qualquer terreno. A Carondale, ela foi além porque ela fez um sistema totalmente integrado, né? Hoje você pode, se quiser futuramente, se quiser futuramente, colocar um grupo eletrônico que já vem toda preparada para a grupo eletrônico, um sistema de cabeamento interno. E esses são detalhes que não é qualquer marca que fabrica, que não é qualquer marca que apresenta. Principalmente, né, tanto cuidado, tanta tecnologia envolvida numa bike em alumínio. Sim, sim. A ideia é você ter exatamente a performance que o carbono pode trazer no alumínio e com um custo muito mais baixo. É, é o tipo de bicicleta que vem calçadas aí com pneus Vitória, 700 por 25. 25 e são capazes de exportar, beleza, até 700 por 30. É bacana que a gente percebe que tem muito espaço aqui. Sim. Mesmo colocando pneu 700 por 30, você vai ter bastante espaço para acomodar, sem ter problema de raspar o quadro. Isso é muito legal. Sistema de freios, obviamente, freios a discos hidráulicos, né? É impressionante. Como a gente está falando do sistema integrado dessa bicicleta, além do pé de vela holograma, o canote, ela tem um formato em D, tal como o Seat Stay, né? Sim. Isso é muito bacana. Sem falar que o Sirim é um prólogo que dispensa qualquer tipo de comentário. Ou seja, é uma bicicleta extremamente surpreendente e a gente fica muito feliz em passar esse tipo de informação. Uma bike de competição custou tão pouco, né, Paulo? Sim, sim. Pela qualidade que ela tem, pela performance que ela traz, realmente um preço sugerido bem atraente. E me diz aí, a Cannondale Cade 13, ela hoje aqui no Multisport, está saindo por quanto? R$ 13.199,00, é o valor sugerido dela. Pagamentos à vista e a prazo teremos negociações para vocês saírem de cadeira e de alumínio top. Quer a Cannondale? Quer a Cade 13? Ou você quer uma bicicleta que seja superior? Você quer qual modelo da Cannondale que você quer? Tem para o Multisport e a gente fica muito feliz. Porque, sinceramente, essa bike me deu, me brilhou os olhos, né? E um detalhezinho que eu tenho percebido é que esse quadro vem preparado, inclusive, para aquelas pessoas que moram em regiões bastante chuvosas, para você adaptar para lamas. Também, também. Um bike bem versado, justamente para poder atender a qualquer tipo de situação. Isso é muito bom. As rodas, as rodas que nós não falamos delas, são com cubos rolamentados, certo? Menos raios também, 28 raios. 28 raios. Isso aí. Os aros são aros de uma parede intermediária, né? Com 30 milímetros. Com 30 milímetros. E realmente é uma bicicleta impressionante. Impressionante porque, pela versatilidade, um grupo com coroas 52-36, K7-11-30, um quadro de suspirar, te falo mesmo, uma coisa muito bacana, uma bicicleta pronta para qualquer competição, em qualquer terreno, ou para você aí disputar aquele com com seus amigos. É isso aí. Vem para Multisport, vem para Multisport. Você encontra aqui, quem não veio, você encontra a Kaoi, uma mecânica especializada. Né, Paulo? Isso aí. Fica aqui na Praia do Canto, em Vitória. Vem, que vocês serão muito atendidos, com certeza. É isso aí. Valeu. Valeu. Valeu.